Chegando aí, família Tá chegando aí os amigos Que a gente vai Tá fazendo aí a rifa O encontro pra poder dar ajuda aí pra eles Olha que legal Uhul A goleira lá Estaciona na frente dela Amiga Oi Tudo bem Viva vida Essa conduzada lá Ela tá toda superada É isso aí, família Bom, família Vou levar aqui um papo com esse casal Dez Eu estou aqui hoje por causa deles Como eu havia feito um vídeo Que eu tava vindo por causa dele Graças a Deus Eles estão aqui Rindo, contando história Mais uma experiência ruim na vida deles E graças a Deus foi só uma experiência ruim Assim como aconteceu com a gente aí um tempo atrás Eu fico feliz Eu fico feliz Que esses amigos Essa grande amiga aí que a gente fez zumba A gente chegou a fazer zumba Último a último encontro E foi muito gostoso E foi muito gostoso Um momento de alegria Né, amiga Você ganhou, né Ela até ganhou um presentinho lá E aí, de repente, eu ouvi a notícia do acidente O que aconteceu, amigos? Naquele dia Conta um pouquinho Pois é, pessoal Eu tava contando pra nossa amiga Alessandra aí Da nossa família Que eu tô afim de lançar assim, ó Se comer, não dirijo Porque a gente saiu do encontro de Bom Princípio Que era de 15 a 18 de novembro Né, a gente chegou lá no dia 15 Que era numa quinta-feira Casualmente eu tava no churrasco Do sábado pra domingo Que acho que era dia 17 pra dia 18 A gente fez o churrasco lá, beleza E dia domingo, que era dia 18 Que era dia de encerramento do evento Acabei fazendo o almoço Pra umas 30 pessoas lá, um carreteiro E assim que a gente almoçou Eu acabei pegando a estrada E pegando a estrada Eu não rodei 80 quilômetros De Bom Princípio até a Teotônia E eu acabei capotando a Kombi E que sirva de lição, então Pra nossos amigos combeiros Enfim, pessoal estradeiro Caminhoneiro, enfim Quem quer que seja que pegue a estrada Porque após o sono Isso aí acredito que seja natural Pra todo mundo, né Que o oxigênio, né Após o almoço, após a refeição O oxigênio vai tudo pro estômago, né Então eu acabei pegando no sono Foi 2, 3 segundos Mas que enfim Foi um susto muito grande Tava eu, minha esposa E meus dois filhos menores A minha esposa A minha filha mais velha Acabou ficando em casa Graças a Deus Mas foi um susto muito grande A gente acabou capotando de Kombi Graças a Deus Não teve problemas de saúde Não teve problemas assim De traumatismo, enfim Só o trauma psicológico, digamos assim E fica um grande trauma, né Hoje foi o primeiro Hoje aqui em Caseiros O primeiro encontro, né Foi o primeiro encontro Após Bom Princípio Que a gente conseguiu, né Enfim, nossos filhos Estão reconstruindo Essa questão aí do acidente E que sirva Que sirva de lição, né Pra logo que almoça Enfim, eu acho que todo mundo Eu não sou muito Já fui motorista profissional Já fui caminhoneiro Mas enfim Acabei dormindo no volante Numa curva Eu acabei indo reto Me perdi na estrada Com a Kombi E a gente acabou virando Foi só bens materiais Graças a Deus Hoje estou aqui com a turma Com a família Todo mundo Com o Rogério Com a Alessandra Todo mundo aí Muito bom Poder estar com vocês E assim A partir desse acidente A gente abraçou muito mais A causa do campismo Do Kombi Homer Enfim De estar reunido Com pessoas do bem Com pessoas amigas De viver a vida Comendo pipoca doce Opa Vai ter pipoca Vai ter pipoca do peixe Hoje pra comemorar a vida Quero ver depois Os que estão reconstruindo Tua Kombi Eu quero ver Só como é que você comeu Vai sair do que tem caseiros Vai sair top Mas assim Um abração pra todo mundo Pessoal Não deixe acontecer Um acidente Como aconteceu comigo Ou uma doença Ou uma perda Inestimável Alguma coisa nesse sentido Pra viver a vida A vida tá aí Pra gente viver a vida Tá aí pra gente Curtir a vida A vida A partir dos 30 É os momentos Que a gente Não vai ter mais Aliás Até os 30 A gente não vai ter mais Mas a partir daí Muito mais raros Então selecione seus amigos Os bons amigos Os verdadeiros amigos Isso aí de repente A maturidade vai te dar Se você tem A menos de 30 anos Silva de lição Não precisa ter um acidente Não precisa ter uma doença Não precisa ter uma perda Viva a vida Alessandra Rogério A amiga se emociona ainda Gente Porque tá muito recente Tudo isso que aconteceu Ela tava me contando Ela nem conseguiu falar Ela falou Ale Não vou conseguir falar Então eu passei a bola Aí pro peixe Tá conversando Porque a amiga Não tá em condições De falar Né amiga E o que que eu posso fazer Agora é dar um abraço Gostoso nesses amigos Que gente Fica aí Sabe Como uma lição de vida Enfim A gente não tem palavras Mas só podemos aí Agradecer Esses amigos Tá aí com a gente A gente poder abraçá-los Isso aí Valeu galera Até mais Deixa eu te dar um abraço Bom família Agora eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui pra vocês A combizinha do dia Né Do acontecimento E o amigo ficou faltando Falar uma coisinha Né amigo Então assim pessoal A gente na ânsia De ir pro encontro Você passa em alguns detalhes Eu por exemplo Na ânsia de ir pra Bom Princípio Eu já tinha ido Em Cambará do Sul Menos 8 graus E eu fui com colchão E fui Né Eu Meus 4 filhos E a gente foi Mas a esposa E tava solto Né Algumas coisas Tava solto E aqui em Bom Princípio Tava tudo solto Por exemplo Pra vocês terem uma ideia Aquele armário lá Que é um MDF E aquela portinhola Tava tudo solto Tá Esse armário aqui Que é um armário grande Em MDF Que pesa em torno do quê? De uns 60 quilos Deixa eu mostrar aqui Porque isso aqui no dia do acidente Como ela tombou de lado Tinha duas crianças Tinha duas crianças Duas crianças Meu filho e meu outro filho De 6 e 9 anos Eles estavam sentados aqui Graças a Deus Esse sofá cama aqui Ele fechou Ele fechou E pressou as crianças assim Não deixou que nada de mal Acontecesse com eles Mas vá que um outro veículo Não tenha Ou sei lá Por uma mão de Deus Não consiga acontecer isso Então Tenham cuidado Antes de ir pro encontro Preserve primeiramente A família de vocês Tá Primeiramente a segurança Parafusem bem Veja se tudo Não está batendo Gaveta Não está correndo Por exemplo Hoje que a gente veio aqui De novo para caseiros Essa geladeira aqui Foi uma nova aquisição Que a gente conseguiu ter Gente Olha aqui Não tem Não tem como Isso aqui não mexe É porque isso aí Pode até esmagar Uma criança caída no chão Isso aqui não mexe Assim ó Após aquele acidente Eu tive assim ó Um cuidado muito grande Redobrado Redobrado Então pessoal Tenham cuidado Primeiramente com a família De vocês Tá Depois Pensa lá no encontro Nos bons momentos Que vocês vão ter Com os amigos de vocês Com a família grande Do campismo Que vocês vão ter Mas primeiramente Perca Ou ganhe Uma, duas, três horas Em planejamento Tá Prendam bem Parafuse Rebite Enfim Fita dupla face Enfim O que puder prender Porque assim ó No acidente por exemplo Esse teto aqui ó Ele veio para baixo Nossa Pra vocês terem uma ideia Esse teto veio para baixo Isso aqui voou Hoje eu tento aqui ó E eu não consigo puxar Isso daí saiu Porque eu meti Três, quatro parafusos aqui Que não tinha no dia Isso aqui ó Essa chapa aqui ó Que é MDF Ela veio aqui para frente Ela voou na cabeça De meus filhos E assim ó Se acontecesse algo De mais grave Eu não sei Onde é que eu estaria hoje Assim ó Vinha se perdoar né Não me perdoaria até hoje Então pessoal Não precisa acontecer com vocês O que aconteceu comigo Tá bom Se que sirva assim De experiência né Até mesmo deixar as coisas Os talheres soltos Isso Pratos de vidro Procurem trazer pratos de plástico Copos de plástico Talheres de plástico Vocês estavam com coisa de vidro? Tudo de vidro Nossa Por inexperiência Sim A gente acabou trazendo E assim a gente trouxe aqui Em cima do motor da Kombi E aquilo voou por cima Dos nossos filhos Então que sirva de lição Procurem trazer talheres Copos de vidro Pratos de vidro O que tiver de intercílio A princípio que nada solto Estiver dentro né Até porque Se a polícia atacar E tiver algo solto É passível de multa E eles estão na estrada E eles não estão só pra multar Eles estão pra nos orientar Estão pra nos dizer Ó Isso aqui é perigoso Pra tua família Eles têm razão né Às vezes a gente acha que Ah o cara é cri cri Coisa e tal Que só quer multar Não Realmente Quando acontece com a gente A gente vê Quanta coisa Se vocês vissem uma foto Ou um vídeo Do dia que a gente tirou lá Isso aqui é um emaranhado De colchão Com sal Com açúcar Com frutas Com lençol Com prato quebrado Com xícara quebrada E graças a Deus Não aconteceu nada De mais grave né Mas assim ó Que vocês não precisem Passar por isso Pra vocês tirarem de lição Tá bom Perfeito Tá bom Obrigado Ótimo Valeu pela dica E viva a vida Família Uhul Uhul Eu não consegui ver Ninguém Hoje Não conseguiu né amigo Eu fui A privilegiada Então dá um abraço Em vocês Viva o estrado A pior que o estrago Assim não foi O estrago material Foi aqui Que eu acabei Desamassando Aqui Que bateu no eucalipto Né Uhul A lateral toda Aqui que acabou Quebrando os vidros Aqui né Isso aqui Eu desamassei Por conta própria Acabou aparecendo Uns podes ali A parte de baixo Aqui da come Foi toda feita Né A ponta de eixo Aqui tava tudo Amassado Aí tu desamassou Isso Acabei desamassando Por conta lá né Esse para-choque O vidro Você colocou outro amigo Isso O vidro aqui foi tudo novo No dia eu acabei Botando aqui A nossa toalha de mesa Que era de plástico Que tava Pra chover Eu acabei colando Na hora Lá no desespero Porque a questão da mecânica Não vai aparecer Mas é a parte de baixo Que realmente ralou tudo Né O pessoal fala Do telefone Da Kombi Que quebrou As pontas de eixo Amortecedor A parte de baixo A parte interna Teve um estrago maior E aí assim A estrutura Por exemplo As portas Já não Tipo assim Já não fecha mais Né Então Foi uma questão Mais estética Assim Digamos assim Que acabou rolando Né E que hoje Tudo custa dinheiro Né Mas isso aí A gente recupera E bola pra frente Vamos aos encontros Tchau